Olha só essa história, hein? Um recente documento liberado pela FAB relata avistamentos de OVNIs por pilotos ao longo dos anos. O que será que tá acontecendo? Será que realmente estamos sendo visitados por alienígenas? Ou será que não é nada disso? É o que a gente vai descobrir agora no Plantão do Meteor. Ah, eu gosto muito desse tema, hein? Eu gosto muito desse tema. Eu gosto de pensar que existe alienígena, eu gosto de pensar que alienígenas já vieram pra cá, eu gosto desse rolê aí. Mas eu vou chamar quem entende realmente do assunto de forma técnica, quem estuda isso, que é a Ana Apleyad. A Ana traz sempre astronomia pra gente aqui no Plantão do Meteor. A Ana, seja muito bem-vinda. Já falei, inclusive, que você está muito elegante hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Esse assunto, quem trouxe pra mim foi a Sofia. E ela me mandou isso e eu fiquei uns 30 minutos parando assim, analisando. Meu Deus, o que será que tá acontecendo? Porque eu não tinha uma resposta, assim, de cara pra dar a ela. Eu, inclusive, não respondi ela. Vou responder agora, junto com todo mundo. Me desculpe, Sofia. Eu acabei correndo com o tempo e não consegui responder pra você. Mas é uma questão bem pertinente dos pilotos de avião e que não foi um caso em si. Foram vários voos comerciais de empresas diferentes que relataram OVNIs. A gente dá essa definição pra objetos voadores não identificados. Pode ser qualquer coisa. Pode ser satélite, pode ser balão, pode ser drone. Mas o fato é, a gente não sabe o que é. Pode colocar a matéria aí pra gente. Pode ser o capitão pátria voando também, né? Nunca se sabe. Também. Falamos agora sobre documentos com relatos de pilotos brasileiros sobre avistamento de OVNIs que foram revelados pelo Arquivo Nacional. A maior parte desses registros foi na região sul. Então, bora pra lá com a Isadora Aires, que vai nos contar o que revelam esses documentos. Isadora, conta pra gente. Bom dia. Bom dia pra você, Carol. Bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. Pois é, somente no ano passado foram cerca de 30 registros desse tipo. Como você disse, a maioria deles aconteceu aqui no sul do Brasil, principalmente nos estados aqui do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Em um dos registros, que data do dia 7 de fevereiro do ano passado, em navegantes no litoral de Santa Santa Catarina, o piloto de uma aeronave diz ter visto por volta das 3 da manhã uma luz nas cores vermelho e verde em formato circular, do tamanho de uma bola que variava entre grande e pequena. Ele indicou que o objeto voava cerca de 10 vezes mais rápido do que um avião comercial. Em outra situação, no dia 20 de abril, outro piloto também fez um registro por volta das 9h30 da noite, chegando aqui no Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Ele disse ter visto um objeto que aumentava e diminuía e apresentava cor branca e alaranjada. Outro profissional da aviação, que fazia um voo com direção à Santa Catarina, estava sobrevoando por cima da cidade de Ilha Cumprida, em São Paulo. Ele relatou que por volta das 2h da manhã do dia 21 de janeiro, também do ano passado, visualizou de 4 a 5 objetos com luzes brancas. A velocidade, segundo ele, também era semelhante ao que o outro piloto relatou, que era uma velocidade muito rápida. A Força Aérea Brasileira informou que todos os documentos, vídeos, fotografias e relatos que foram identificados no período de 1952 até o ano passado, já foram transferidos para o Arquivo Nacional e estão agora em domínio público. São sobre esses arquivos que a gente está falando, principalmente os do ano passado. A CNN procurou a Latam e a Azul, já que os pilotos que relataram esses fatos são dessas duas companhias aéreas. A Azul disse que os tripulantes seguem os mais rigorosos processos de segurança, protocolos de segurança e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo e segue a partir disso para a investigação das autoridades competentes. Já a Latam ainda não se manifestou sobre essa situação, Carol. Olha só, eu sou aquele cara do History, o George, o Tso Carlos, que fala aliens, que cabelo muito louco, pra mim tudo é alien, pra mim OVNI é alien. A primeira coisa que eu pensei a respeito disso foram os satélites. A Sofia me perguntou se era possível que o que o pessoal estava vendo seriam satélites, só que eu vou dizer que não, porque a altitude que um avião comercial voa e os satélites estão, são completamente diferentes. Um avião comercial está a cerca de 40 mil pés, que dá mais ou menos 12 mil quilômetros, enquanto satélites, eles possuem cerca de três órbitas, baixa, média e alta, que vão cerca de 160 quilômetros até, assim, 200, 400 quilômetros. Então, a diferença é muita entre onde ficam os aviões comerciais e onde ficam os satélites, porque senão iriam ter vários relatos de que avião comercial se choca com satélite. E a gente não tem esse tipo de dados, a gente não tem esse tipo de notícia ainda, não tem confirmado que algum avião caiu por causa de satélite. Então, se for satélite, a gente já descarta, não é. E aí eu fiquei bem curiosa, né? Fui pesquisar o que poderia ter sido, e a gente tem que pode ser drones, balões meteorológicos, e entre outras coisas, assim, drones eu acho bem provável que seja, tá? E balões também, pode ser balões amadores também, o pessoal só bota pra cima e esquece que jogou, mas eu acho que eu me confundi nos 12 mil quilômetros. Não, comentário no chat aqui, eu tô acompanhando, são, assim, 40 mil pés cerca de 12 mil quilômetros. Talvez eu tenha feito o cálculo errado, se for me corrigir, a gente não tem problema, a gente se corrige também. Mas, assim, não é. Então, drone, balões, ou talvez, quem sabe, alienígenas. Eu, assim, eu descarto essa possibilidade porque, pra mim, existe vida, assim, fora da Terra. Eu acho que isso, todo mundo quer acreditar, mas que se eles fossem se conectar com a gente, seria de uma forma bem diferente. Não, acho que seriam só espiando, assim, aviões comerciais, sabe? Perfeitamente, perfeitamente. É, eu sou o maluco que acho que tudo é alien, então, pra mim, pra mim é alien. Inclusive, eu queria te convidar, Ana, pra gente fazer um clube do fim sobre esse assunto. Topa? Nossa, perfeito. O pessoal do chat tá me corrigindo que é 12 quilômetros mesmo, eu agradeço. Às vezes, na correria, eu escrevi rápido aqui e acabei me confundindo. Obrigada, pessoal. Boa, boa. Inclusive, quilômetros muito melhor que pés, em relação a medidas, né? Os Estados Unidos gostam de medir com pés, né? Acho uma loucura isso. Exato. Vamos lá, Clube do Fim. Opa, tô sem a vinheta do Clube do Fim. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo a vinheta do Clube do Fim. Vamos ver. Não vai. Então, vamos lá. Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteora. Os aliens já estão trabalhando aí, estão tirando o meu Clube do Fim. É o nosso clube de membros aqui do Meteora, que por uma colaboração simbólica, você faz parte, pode receber conteúdo inédito, conteúdo exclusivo, inclusive, e conteúdo antecipado, que sai antes pro nosso grupo lá. Além de interagir com o nosso time, a doutora Ana tá por lá, o Álvaro, a doutora Sofia também, mandar áudio, receber áudio. E a gente faz também uma curadoria de conteúdo especial pra você que tá no nosso Clube do Fim. E eu queria trazer aqui, porque, sabe, Ana, eu sou um cara que gosto de trazer um TBT, quando eu tô na quinta-feira do plantão. Mas como eu não tô na quinta-feira, eu tô na terça, vou dizer que é Tuesday, né? Então é tudo TBT também. Sim. Nessa questão de ET, no Brasil tem uma coisa muito curiosa, né? Já saiu até na televisão. Vocês lembram do ET Bilu? Não lembram? Vamos lembrar juntos? Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desligar o rádio. Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Agora estou vendo. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Dá a cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Não, apaga. Apaga a luz. Apaga a luz. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Qual a mensagem? Apenas que busquem conhecimento. O gato foi de pouco mais de 10 minutos. Apenas que busquem conhecimento. Tá ótimo. Eu concordo, pessoal. Busquem conhecimento. Estudem, né? Para não fazer esse tipo de reportagem. Ana, onde você estava quando essa reportagem surgiu? Assim, de quando essa reportagem? Porque eu descobri sobre isso na internet. Eu sou de 2001. Olha aí, então... Era um baby. De quando que foi? 13 anos atrás. Então, 2011. Ah, nossa. Eu, assim... E quando eu era nova, eu tinha o maior medo daquele caso do ET numa cidade de Minas Gerais que eu não lembro agora. Varginha, né? Exato. Eu morria de medo dessa história. E eu lembro que passava na TV e eu, meu Deus, estamos sendo observados por seres de outros planetas. Morria de medo, assim. Me assustava muito. Que palhaçada. É claro que isso daí... Gente, não dá para acreditar em umas coisas dessas. O que você tem que acreditar é gente que sabe das coisas. Igual a Ana traz aqui reportagens para a gente e informações que são real, né? Agora, pô... ET Bilu é sacanagem. Mas busque conhecimento. Buscar conhecimento é sempre importante, né, Ana? Sim. E, assim, é bem engraçado porque hoje parece tão fake, né? Mas na época o pessoal chegou a acreditar nisso, como foi? Chegou, chegou bom. É mesmo a época da grávida de Taubaté. Então, você já imagina que... Se o pessoal acreditou na grávida de Taubaté, é um pulo para acreditar no ET Bilu, né? Será que a grávida de Taubaté não estava grávida do ET Bilu? Nossa, isso seria uma fique muito boa. Obrigado, Ana. Até a próxima. Até a próxima. Antes de ir embora, deixa eu te convidar. Olha só. Aqui eu tenho o novo canal do Meteoro, que é a TV Cringe. Você que já me viu aqui em outros cortes, você já viu eu fazendo esse convite. Eu quero te fazer um convite agora de um vídeo em específico, que ficou muito legal. Eu cheguei aqui um dia no estúdio do Meteoro e tinha umas cartas de tarô na mesa do Álvaro. Eu falei, gente, o que é isso? O Álvaro está jogando tarô? É porque ele estava preparando um vídeo especial. Olha só. A mulher que inventou o tarô como conhecemos. E que mulher? Eu vou clicar aqui no vídeo para vocês verem. Hoje a gente vai falar sobre o tarô. E a nossa conversa vai dar destaque mesmo. É para uma versão específica do tarô. Quer saber qual? Tem que acessar a TV Cringe. TVCringe.com.br Aliás, youtube.com.br Esse vídeo está sensacional. Fica o convite para você se inscrever e assistir esse vídeo, mas é claro, só se você quiser. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.